A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL At only 25 years old, Marcus Bouchercia Almeida is the 6 time world champion. E ele se preparou por toda a sua vida em busca desse momento. E essa é a sua chance de se tornar o maior campeão de todos os tempos. Estamos nas quartas de final. E tudo está em jogo para a bochecha. Puta que pariu, ele se machucou. É o seu chão. Ele só rolou o seu chão e você... O que é isso? 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 E aí